Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser a unboxing da caixinha mensal do site Look Fantastic e hoje vamos abrir a caixinha do mês de julho que é esta aqui e portanto o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar Ora então, a caixinha como já vos mostrei é assim tipo um verde, tipo verde menta e quando abrimos diz a frase como sempre The mind is like water, when it's calm everything becomes clear Pronto, anyways, esta frase sempre muito filosófica Depois temos a L que eu já pus na sala e temos a revistinha a dizer um bocadinho sobre cada produto e depois quando abrimos o papel temos então os 6 produtos do costume e logo assim a priori dá para perceber que temos imensa coisa, grande, full size o que é ótimo, eu já vi a caixinha um bocadinho antes porque eu tentei utilizar já um dos produtos como era de maquilhagem na minha maquilhagem, porque eu acabei de me maquilhar mas a coisa correu mal, já passamos para isso Ok, então vamos lá abrir a revistinha porque dá sempre jeito ir dizendo o que é que cada produto faz em mais detalhe portanto ir-vos mostrando e consultando a revista para vos dizer mais detalhadamente o que é que cada coisa faz na caixinha Vamos então começar com um produto da marca Elemis que já apareceu também aqui nas caixas mensais várias vezes e este é o Hydra Balance Day Cream e diz que é um day cream for combination skin é um produto de 20ml portanto isto como creme normalmente deve ser uns 30-50ml portanto é um tamanho tipo amostra deluxe diz então que é formulado para dar hidratação contínua é um creme de dia que mantém a pele suave e sedosa feito para pele normal mista este hidratante contém um ingrediente que se chama middle sweet extract para regular a produção de óleo e ácido hialurónico para, portanto, lock portanto, para trancar isto não é uma boa tradução mas vá, para deixar a hidratação dentro da pele tipo, não sair então o creme diz que vale este tamanho de 20ml diz que vale 19 libras e 10 cêntimos o que é muito bom e é um bom tamanho 20ml é um tamanho assim decente não é tipo 5ml ou 7ml e esta marca é muito boa portanto, very nice a seguir temos uma máscara de olhos e esta é da marca Vita Masks que também já apareceu aqui previamente em algumas caixinhas e esta é a Gold Eye Pad e diz que é Brightening and Firming portanto, iluminador e tipo de firmeza diz que isto vale portanto, isto é um pad para cada olho portanto, os pads são aquelas máscaras tipo às vezes é gel, outras vezes é tecido pronto, depende mas são aquelas que têm o formato dos olhos para pormos aqui debaixo estas máscaras são especificamente boas não só para dar hidratação obviamente, mas muitas das vezes estas máscaras têm um efeito antipapo que é ótimo pronto, então o que é que ela diz? diz que é designed portanto, feita para tirar os papos debaixo dos olhos estes iPads instantaneamente hidratam e refrescam a pele portanto, têm um efeito cool um efeito refrescante que ajuda muito a fazer com que portanto, os papos vão mais para baixo especialmente quando acordamos e temos os olhos um bocado inchados um bocado puffy quando é feito com algo frio seja com pads frios ou até com um produto que tipo um utensílio frio ajuda muito a descondicionar e a refrescar esta zona e para que vá um bocadinho mais para baixo diz depois também que é feito com extrato de ouro para iluminar e ácido hialurónico, mais uma vez para iluminar e refirmar a pele deixam a zona à volta dos olhos mais smooth portanto, mais macia e radiante diz para aplicar debaixo dos olhos 10, 15 minutos e depois deitar fora e deixar o resto do sérum absorver na pele estes dois pads portanto, um para cada olho valem 5,99 libras portanto, é produto full size não sei se isto se vende tipo em packs de vários pads mas se comprar tipo, individualmente é um produto full size portanto, very, very nice gosto muito, gosto sempre aliás, de receber eye pads next, temos um produto da marca Aromatherapy Associates e eu já ouvi falar muito desta marca tenho a ideia que já saiu alguma vez tipo, alguma coisa desta marca numa caixinha mas não me recordo o que é especificamente este é o Revive Body Gel tem 40 mililitros e portanto, diz que refresca o corpo e a mente com um gel com tratamento de gel revigorante com infusão de romã rosemary portanto, rosmarinho creio eu será que é rosmarinho? eu acho que sim e juniper portanto, óleos essenciais de juniper que eu já não sei o que é que é isso já é demais estimula a irrigulação reduz a retenção de fluidos portanto, no nosso português belíssimo na retenção de líquidos deixa a pele suave e macia protege protege não perfeito para os meses de verão esta loção este gel fresco é rapidamente absorvido pela pele após a aplicação pronto, portanto isto do que eu percebi é como se fosse tipo é como se fosse uma body lotion mas em forma de gel e é refrescante revigorante e é bom porque é tipo frio e ajuda com a retenção de líquidos muito bem produto também amostra mas amostra deluxe porque normalmente produtos de corpo andam um tipo dos 100ml para cima normalmente até às vezes vão até aos 200ml portanto está está ok não está maravilhoso mas está ok para o corpo quer dizer isto para o corpo não vai dar para muito mais do que 2 ou 3 vezes mas pronto 40ml sempre é melhor do que tipo 30ml ou 20ml portanto está ótimo e diz aqui que isto vale então este tamanho de 40ml vale 12 libras de seguida temos um produto que eu fiquei super 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 contente por receber que eu já tive uma coisa destas há muito tempo atrás mas não foi uma tipo a luva inteira eu tive foi da mesma marca desta glove e eu tenho a certeza que muita gente desse lado já ouvi falar desta marca isto são aquelas luvas aqueles tecidos que retiram a maquilhagem sem produto nenhum que é só molhar pôr debaixo de água e a própria da fibra retira toda a maquilhagem é uma tecnologia pseudo inovadora eu lembro-me de ter experimentado isto já há muito tempo há anos há anos mesmo já não me lembro se foi tipo na primeira caixinha de luva fantástica ou numa das primeiras sendo que eu já compro estas caixas para aí há 3 ou 4 anos desde que elas saíram basicamente ou se eu própria comprei em algum formato já não me recordo sei que já utilizei há muito muito tempo que eu ainda estava na minha casa antiga só que eu em vez de ter a luva inteira tinha só portanto o mesmo material mas em vez de ter a luva para pôr na mão inteira eu tinha só para pôr no dedo e então eu lembro-me perfeitamente de experimentar aquilo debaixo de água sem produto nenhum pus o dedinho debaixo de água molhei aquela microfibra própria e retirei a minha maquilhagem sem produto adicional nenhum e eu achei aquilo tipo mágico foi uma coisa que eu fiquei completamente tipo oh meu Deus o que é isto só que claro acabou por se estragar era muito pequenino para retirar muita maquilhagem eu retirava tipo tudo lábios rosto olhos tudo com aquilo e às tantas mesmo eu lavando nem com a manutenção foi lá até porque era muito pequenino e muita maquilhagem para uma coisa tão pequenina então acabou por aí fora eu nunca mais me lembrei destas coisas e agora quando vi que veio quando vi que veio a luva fiquei tipo yes é porque isto imaginem eu adoro fazer tipo desmaquilhar com o meu cleansing bom com as áreas com as micelares blá 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 mas se eu for de viagem isto é tipo a melhor cena de sempre eu lembro-me na altura que eu cheguei a levar o dedinho da glove de viagem e foi tipo um autêntico salva-vidas não só porque para viagens é que não dá para levar mala de purão não podemos levar muitos líquidos e portanto já por aqui já não estamos a levar líquidos nenhum porque não precisamos levar desmaquilhante e quer dizer levam um produto para se desmaquilharem todos os dias é tipo apá é genial pronto isto em termos de practicalidade para os dias de hoje é tipo revolucionário pronto isto tudo para dizer que eu fiquei muito contente basicamente foi tipo o produto que eu assim que abri o caixa vi que estava e eu fiquei tipo oh yes pronto claro que já a mandei ao chão porque eu tenho sempre que mandar qualquer coisa ao chão não seria na verdade um vídeo meu se eu não mandasse qualquer coisa ao chão verdade seja dita pronto ok então não há grande coisa ali dentro porque eu já vos disse mais ou menos como é que isto funciona sem ter que ler a coisa limpa portanto limpa a pele sem qualquer tipo de produto de limpeza sem qualquer tipo de desmaquilhante com uma tecnologia micro esta luva de limpeza contém fibras que são em formato de estrela 30 vezes mais macias e finas que o algodão ao mesmo tempo tem um boost antibacteriano eletrostático propriedades eletrostáticas que absorvem a maquilhagem e a porcaria como se fosse tipo um imã I like até para os mais céticos e eu sou uma pessoa muito cética neste tipo de coisas eu lembro-me perfeitamente quando experimentei o dedinho que estava tipo a minha pele vai ficar super arranhada não vou por produto nenhum isto não vai deslizar vou ficar toda vermelha não vai tirar máscara à prova d'água blá 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 todas aquelas coisas que nós achamos tipo a priori que não vão funcionar funcionou portanto e era a mesma marca eu lembro-me perfeitamente que era da Glove e portanto very excited e esta diz que é portanto o produto vale 11 libras e 90 cêntimos o próximo produto e penúltimo foi o produto que eu tentei experimentar antes de gravar este vídeo porque eu tenho tomado mais cuidado em reparar se vem maquilhagem experimenta se já estás maquilhada tipo há não sei quantas horas e tinhas que refazer o teu rosto todo não obviamente se tu vais maquilhar para gravar tentas experimentar os produtos de maquilhagem de forma a poderes logo dizer isto é eu falar de mim o que é que achas então quando eu me fui maquilhar eu peguei no meu único produto de maquilhagem da caixinha que é este produto da Ico e é o Fat Eye Stick e havia 3 cores disponíveis era tipo um preto eu não sei se isto era bem preto ou se era tipo um cinzento escuro o do meio que é o que eu tenho que é tipo um bronze esverdeado é mais pós-esverdeado do que pó bronze e depois havia um cinzento eu recebi o do meio que é o bronze esverdeado que é tipo na verdade é tipo um verde cá aqui com reflexos bronze o que é que acontece eu experimentei é daqueles tipo chubby sticks que é só pôr em todo o olho blá 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 e depois espalhar um bocadinho ou com o pincel ou com o dedo a questão aqui é isto é muito cremoso e ele realmente diz aqui que eu depois vim ler que cria cor intensa com um acabamento glossy só que depois também diz uma coisa que eu não concordo que é acentua os olhos com este chubby crayon alta pigmentação isso é verdade fácil de usar é só tipo twist up não é? portanto é só rodar isto e ele vai subindo mas depois ele diz de longa duração que eu discordo completamente e se calhar o problema foi eu não ter utilizado um primer de olhos mas como ele me disse longa duração e normalmente com estes lápis tipo grossos jumbo para pôr nos olhos eu não ponho eye primer porque depois se eu ponho um eye primer fica a pálpebra muito seca e depois se eu vou passar isto vai tipo puxar a pálpebra vai tipo arrastar vai ficar tipo uma base seca e uma coisa cremosa a passar por cima mas tipo parece que agarra parece que não desliza é a melhor descrição possível a base está tão seca que a coisa não desliza então não pus mas como ele dizia que era de longa duração eu pensei é na boa tipo eu não vou para o primer ele vai se aguentar e vai ser fácil de espalhar só que não lá está isto é um problema que pode ser muito pessoal porque eu tenho pálpebras muito oleosas mas a verdade é que ele é super difícil de espalhar eu pus em toda a pálpebra e depois tentei espalhar com o dedo e onde eu passava o dedo em vez de ele espalhar de uma maneira muito uniforme ficava com portanto onde o meu dedo passava ficava com um buraco sem cor a cor simplesmente pegava-se à minha mão e desaparecia e eu ficava com zonas sem sombra e depois tentei no outro olho ir com o pincel e basicamente ficou a cor toda agarrada ao pincel e eu fiquei quase sem nada nos olhos e portanto achei muito difícil de usar é mesmo difícil da coisa ficar imaginem se já tiveram uma sombra na arcada tipo o formato do olho delineado com outras sombras em pó e só quiserem pôr isto no centro está ótimo está a andar se quiserem usar isto tipo on the go dia a dia pôr um bocadinho espalhar com o pincel espalhar com o dedo e está a andar não dá é demasiado glossy e demasiado cremoso e acaba por não espalhar bem e ele nunca se fixa eu esperei e ele nunca se fixa o que aconteceu? a base das minhas sombras hoje é isto mas eu depois pus uma sombra verde cá aqui a sério da Colourpop em toda a palpa pus uma castanha limpei bem porque eu já tinha entretanto de tentar espalhar já tinha esta cor até casa da sobrancelha então depois espalhei um castanho na arcada e depois pus só tipo um verde mais vivo no centro do olho e pronto ficou assim agora sozinho eu não gostei dele não é a minha cena e não não trabalha bem com a minha palpa por oleosa o que é uma pena mas pronto continua a ser difícil de espalhar não é por a palpa ser mais oleosa ou menos oleosa que vai ser mais fácil de espalhar mas pá se já tiver uma sombra na arcada uma sombra no canto externo etc a coisa dá-se não é um produto que eu amo sem dúvida pronto isto vale 12 libras vamos passar ao último produto que é um produto bem grande fiquei super contente este é um produto completamente full size isto é óbvio é de 200ml e é uma água micelar uma água micelar inteira numa caixa de look fantástica é muito fixe quer dizer toda a gente gosta de águas micelares quer dizer é daquelas coisas que é uma necessidade nos dias de hoje e ter uma grande é perfeito esta é da marca Now Buy e já sei qualquer coisa também desta marca até acho que foi uma máscara de rosto e esta é água micelar iluminadora purifica prepara e limpa a pele com esta água micelar natural enriquecida com chá verde para proteger contra as poluições environmental como é que se diz? ambientais? não é bem isso mas vá poluições do ambiente arredores tipo dos nossos arredores vá e aloe vera para reedratar e amaciar a pele esta água micelar é boa para todos os tipos de pele very nice água micelar grande é sempre bom isto é ótimo 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 virem produtos full size ótimo vale 11 libras e foi o último produto da caixinha deste mês e pronto é isto do vídeo espero que tenham gostado este mês eu gostei muito da caixa acho que está boa temos um produto full size mesmo tipo 200 mililitros não é um creme full size de 50 é um produto de 200 mililitros que é ótimo temos a glove isto é tipo daqueles produtos que eu acho que está imenso jeito nos dias de hoje e acho que toda a gente devia experimentar nem que seja para ter aquele fator surpresa que por exemplo eu tive e eu acho que a maior parte das pessoas que experimentam este tipo de produtos tem e no geral está muito bem espero que tenham gostado do vídeo digam-me abaixo nos comentários se recebem esta caixa o que é que acharam espero que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de subscrever para criar o canal e até ao próximo vídeo